Oh, eu não vi vocês entrar, desculpa, vocês não vieram nada. Ok, vamos para o vídeo, gente. Vamos regir 180, o último vídeo do Alô que a gente escutou foi Cracolândia e isso foi bem emocionante. Não sei se isso vai ser emocionante, se vai ser música eletrônica, porque ele faz de tudo isso. Vamos ver. Se você é novo aqui, inscreve-se, curte, comenta, compartilha, tudo, é só ajuda. Nossa, vocês estão ouvindo esse grito? Nossa. Ok, então é um filme de Netflix, basicamente. Nossa. Apoiam essa causa. Qual seria a causa? 180, essa tem algum significado? Ah. Verdade. Verdade. Que ser covarde, bater não faz parte, perdeu o respeito, sai fora, acabou. Meu sogro já me avisou, que a filha dele nunca apanhou. Então fica à vontade, relu é checkmate, que impere o respeito, então faz um favor. Mulher não é saco de pancada, então mano, cê pega a visão. Tá com raiva, sai fora de casa. A grande nunca foi solução. As mentiras atrapalha, paciência e fica firmão. Essas pisas de tapa na cara, começou com simples palavrão. É, importante gente, essas batas na cara, socos na cara, começou com palavrão. É assim mesmo, gente. Abuso começa com verbalmente e depois é fisicamente. Então violência, gente, não... Se você tem violência entre sua relação com alguém, sai dessa relação. Sai, sai, sai. Não é bom pra ninguém, sai. Não vale a pena. Sai, sai. Se é difícil sair, procura ajuda. Você queria zoar, vai ser feliz, sempre o que quis. Você largou a gatona, vai ter que aturar. Ela não é objeto de ninguém, não. Ninguém manda no seu coração. Ela não é objeto de ninguém, não. Ninguém manda, ninguém manda. Foi só a violência física, mas a violência psicológica é uma sombra. Vocês sabem que é muito duro de conviver com esse tipo de violência. Ontem à noite foi chute, foi soco, foi choro pela casa toda. Entre lesões e escoriações, eu não vejo motivo pra tanta humilhação. Veio da minha posição, não desejo isso aqui pra nenhuma pessoa. Quanto rancor eu guardei por ter que acompanhar essa situação. Vi meu herói se tornando um vilão. Vi minha coroa jogada no chão. Cena de filme não traz a imagem daquela lembrança no meu coração. Enchi a cara, parecia uma boa ideia. Mas de recordação só me deixou mágoa, né? De quantos vizinhos assistindo na plateia. A tradição dizia pra ninguém me ter a colher. Mas isso salva uma mulher. Se você usa violência pra ter mais poder, mais controle, você não é homem. Você não é homem. Você é um filho de puta. Você é um covarde. Você não é nada. E esse tema é muito importante pra mim, né? Tipo, eu já passei por uma experiência em que eu fui vítima de abuso. E, obviamente, como eu tava lutando no MMA, essa pessoa não conseguia me machucar muito, né? Mas ainda assim, tipo, essa relação já não tem valor. E, infelizmente, essa situação era muito público, mas tem muitas situações que nunca vemos. Como dentro dos amigos, dentro da família. E você talvez nem percebe, né? É triste ver no seu rosto Cicatrizes pelo corpo Matas que esse falso amor te trouxe O tempo te trouxe o melhor Mas nem sempre foi bem assim Vida sofrida na mão de alguém que dizia te fazer feliz Vestígios, tacos de vidros Gritos sobre perigo Cansou de ser submetida a relacionamento abusivo Traumas que ela carregou Matou no peito e se empoderou Mostrou que a vida pode ser melhor Depois que ela se libertou Foram quatro, cinco meses E ela esteve feliz Mas gostou-se no mês dele Que ela se viu é bem Pode tá tudo mudada Nem sai de dentro de casa Se ele tá mancada Ela que sai como errada Se ele vai ter as paradas Se apareceu um rosto Caiu da escada Sei que é difícil falar Mas não pode se calar Não, 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 não Ela não é objeto de ninguém Ninguém manda no seu coração A ponta do SPR começa com as violações verbais, moral, psicológica, patrimonial, sexual e por último física e o feminicídio Me bolar duas caras Me bolar duas caras Vê se para Me tratava bem Agora me maltrata Foi um dos maiores dos erros Vê se para A culpa não é minha Se você é canalha No começo era bombom Muitas flores Se fazer de bom Agora me traz dores Não quero mais sofrer Vou viver De todas as formas me fortalecer É triste ver no seu rosto Cicatrizes pelo corpo Marcas que esse falso amor te trouxe É triste ver no seu rosto Cicatrizes pelo corpo Marcas que esse falso amor te trouxe Marcas que esse falso amor te trouxe É triste É triste O mundo ainda é um lugar perigoso para as mulheres Não somente por aqueles que covardemente praticam a violência Mas por aqueles que observam e deixam o mal acontecer Se você tem consciência sobre isso Ficar em silêncio já não é mais um erro É uma escolha Não sei o que dizer, cara Tipo, mensagem boa Importante E imagens poderosas É um problema real, gente Se vocês conseguem ajudar de qualquer forma Ajudem Se vocês estão participando de violência sim Para Sai dessa relação Se você está recebendo essa violência sim Sai Procure ajuda Te amo a polícia Que amo vocês Tchau 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 Tchau